Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um malívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei patons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta Falta de amor foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Se é pra falar de amor, a gente fala Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonam e sofrem Falação especial pro meu parceiro Rafael Lucas Bora, tá? Tamo junto Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonam e sofrem As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonam e sofrem As que prestam a gente nem se envolve O tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troqueada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troqueada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou, eu vou, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troqueada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Desse erro gostoso Bora, corta o play Vitor Chinelis, meu parceiro O Alas resolve Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Desse erro gostoso Esse repertório realmente é pra tocar o seu coração É pra tocar o paredão Isso é de um alvês Ou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui sofrendo Eu tô aqui roendo Por você Cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho vou fazer questão De você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se perdeu Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se perdeu Tudo volta A menos eu É pra tocar o paredão Alô Marcos Guedes A lenda Alô Marcos Guedes Alô Marcos Guedes Mas esse sonho Mas esse sonho vou fazer questão Pra aquela cama Que por te sofreu Que por te sofreu Tudo volta Tremio ao paredão A cemunhas Ponto net Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Lembro que prometi Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfiei E pode me chamar de otário Eu sou assim Se ela tem o pé atrás Mas com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Juntou um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê defeito Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfiei E pode me chamar de otário Eu sou assim Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Sofre tanto Quando o dia amanhece Eu sei que você Não vai ficar aqui Eu sei que você Tem seu compromisso Eu te entendo E é por isso Que você vai partir O nosso caso Tá ficando muito Complicado E tá na hora Da gente decidir Eu acho que é melhor Eu dizer que não vai dar mais Não faz sentido A gente viver assim Toda noite você vem e vai Mas quando o dia amanhece Eu fico na solidão Fala pra ele Que hoje a noite você vem E não vai voltar mais Vai chegar em mim agora Por mim ele chora Quem mandou te maltratar E não dá atenção Tu vai ser minha agora Deixa ele chorar E a gente faz amor Aqui no meu colchão Tu vai ser minha agora Por mim ele chora Quem mandou te maltratar E não dá atenção Tu vai ser minha agora Deixa ele chorar E a gente vai se amar 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 E voltar mais E voltar mais Tu vai ser minha agora Por mim ele chora Quem mandou te maltratar E não dá atenção Tu vai ser minha agora Deixa ele chorar E a gente faz amor Aqui no meu colchão Tu vai ser minha agora Por mim ele chora Quem mandou te maltratar E não dá atenção Tu vai ser minha agora Deixa ele chorar Que a gente vai se amar 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 Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebidas Frases de mentiras Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem vê fim de não ver sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Abraço especial meu querido gelberto Da Wave Mix A loja que veste que o Alves A loja de clay O rei do degradê É o meu cabeleireiro Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebidas Frases de mentiras Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Tu me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Que vê fim de não ver sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Biu Alves tá fechadão Com o bugi do cavaco Tamo juntos Isso é Biu Alves Repertório novo pra tocar em todos os paredões A 5news.net Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outro alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu milho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu milho sumiu E pra minha sorte Cão que lápis não morde Cão que lápis não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outro alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu milho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu milho sumiu E pra minha sorte Cão que lápis não morde Cão que lápis não morde Cão que lápis não morde Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu E você não percebeu A gente não percebeu A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar A gente não percebeu A gente não percebeu E você não percebeu A gente não percebeu A gente não percebeu Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor Vi no teu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar